Esse é a tropa dos Lux, sucesso com a mulherada Esse é Didi Nikini, caralho, só lança a grava 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 Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo pelo card, você passa o xerep Xerep, 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 xerep Xerep, xere, xerep, xere, 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 em cima É o Renate Falcon, é putaria avançada É o DJ Nikin, é putaria avançada É só méinf staan Segura o sapa vai jogando arrupe Pessoas braba, segura o sofá, faz só cantar Esse é o Didi Nikini, caralho o som lança braba Caralho o som lança braba Caralho o som lança braba, caralho o som lança braba Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Pode viver com a mulher, sabe que nós não resiste Eu te passo, vira o card, você passa o xerepix Eu te passo, vira o card, você passa o xerepix Eu te passo, vira o card, você passa o xerepix É o Renate Falcão, é putaria avançada É o DJ Nikina, é putaria avançada É só os braba, segura o safado, faz só cantar Pessoas braba, segura o safado, faz só cantar Esse é o Didi Nikini, caralho o som lança braba Caralho o som lança braba, caralho o som lança braba Caralho o som lança braba, caralho o som lança braba Essa é a tropa dos fluxos